Mais um desdobramento na crise da Crimeia. Com a anexação do território, a Marinha Russa também vai conquistar uma arma secreta das Forças Armadas da Ucrânia, um esquadrão de golfinhos espiões. Parece brincadeira, mas a base naval da Crimeia mantinha um grupo de golfinhos treinados para localizar mergulhadores, embarcações e até minas de profundidade inimigas, além de levar material secreto através das águas do Mar Negro. Os golfinhos são conhecidos pela sua inteligência e capacidade de localização, graças a uma espécie de sonar semelhante ao dos navios. O programa de golfinhos de combate da base de Sebastopol teve início na Guerra Fria e, com o fim da União Soviética, passou para a Ucrânia. Agora ele volta a obedecer ao Kremlin. A decisão para lá de séria é vista como o último ato de humilhação contra as forças ucranianas. A Marinha dos Estados Unidos também treina golfinhos para missões de espionagem.